Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo para o canal de Last Day E galera, um vídeo bem rapidinho para vocês, mostrando onde conseguir as anotações que o Harry pede Muitos de vocês já acharam, já sabem onde encontrar, mas outras pessoas estão tendo dificuldades Onde encontrar essas anotações, eu vou deixar um vídeo mostrando, ela fica espalhada pelo mapa do esgoto Então você vai encontrar bem facilmente, acho que foi 9, consegui bastante Eu estou fazendo uma dublagem por cima do vídeo, na hora que eu estava gravando, que eu vi essas anotações Eu não gravei minha voz, então se você está chegando no canal através desse vídeo Se inscreva, deixe seu like, seja muito bem-vindo E marque as notificações, pois tem muito conteúdo aí desta nova temporada que está incrível Só ramelou aí nessa missão diária de coletar 5 amostras de sangue vermelha Poxa, Kefir, tirou com essa missão diária Mas tudo bem, tamo junto e até o próximo vídeo Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri